É o reino, é o reino da sacanagem As novinhas se assanham Desce, arrasta, busasta, 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 busasta no chão Na palmeirinha, palmeirinha Na palmeirinha Tu tá, 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 doida pra sentar Desce, 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 desce Veste vestidinho e sem calcinha Desce lá nas casinhas Desce lá nas casinhas Tu tá doida, tu tá doida, tu tá doida pra sentar E falou, e falou, e falou que o complexo é sexo holandia Tu tá doida, tu tá doida pra sentar Tu tá doida, tu tá doida, tu tá doida pra sentar Rasta a buceta no chá, está buceta no chá, está buceta no chê, está no chão Rasta a buceta no chá, está buceta no chá, está buceta no chê, está no chão Caralho, nem sabia que o Rick tem que atar tão famoso assim É o reino da sacanagem, as novinhas se assanha Desce, arrasta a buceta, buceta no chão Na palmeirinha, na palmeirinha Tu tá doida, tu tá doida, tu tá doida pra sentar Desce, 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 desce Vestidinho e sem calcinha Desce, lá nas casinhas Desce, lá nas casinhas Desce, arrasta a buceta, buceta no chão Desce, arrasta a buceta no chão Na prazinha, na prazinha Desce, arrasta a buceta no chão Na alvorada, alvorada Desce, arrasta a buceta no chão Tu tá, tu tá, tu tá, tu tá, tu tá doida pra sentar E fala, e fala, e falou que o Complexo é Sec Solândia Tu tá, tu tá, tu tá, tu tá, tu tá doida pra sentar Rasta a buceta no chá, hasta a buceta no cheito no chão Rasta a buceta no chá, hasta a buceta no cheito no chão O que vai, o que vai, o que vai, o que vai?